DJ Robert Fox Desde já podem contar com o apoio incondicional do Presidente da República porque a ordem e a disciplina tem que voltar a existir neste país. Com efeito, constata-se uma desordem total. Cada um, hoje em dia, faz o que lhe apetece e outros ainda dão ordens que não são da sua competência institucional. Falamos também de referência. Na verdade, de interferência, desculpe. Na verdade, põe-se a questão. Será que o nosso país vai continuar assim? O Estado não pode fazer o seu trabalho sem que haja interferências? DJ Robert Fox Infelizmente, alguns dos nossos dirigentes políticos repito bem políticos interferem sempre no sentido de criarem desordem e estabilidade no país levando militares e paramilitares a interferirem em assuntos que não são da sua competência. Digo isso porque ainda agora mesmo temos o caso do general Tadmo Nauai chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas que é acusado de ser o responsável do regresso do Cidão João Bernardo Vieira Nino que é o vosso atual presidente da República ser o responsável pelo aborto da tentativa de golpe de Estado recentemente orquestrado para tornar a pôr em causa a estabilidade a paz e a democracia no país por tudo isso o general Tadmo Nauai é ameaçado do sequestro e assassinato por quem? para servir quem? que interesse? DJ Robert Fox uma coisa é certa não são para servir o interesse do povo guineense mas não são não é? Obrigado.